Mas vamos falar de Pixar de amarelo? Agora é a hora do nosso pré-sorteio da semana, nosso primeiro pré-sorteio da semana. Então tem pré-sorteio até quinta-feira e na sexta temos mais um sorteio de R$ 1.200. É agora? É agora. Quem será? Quem será? Vamos lá. Vamos lá para o telão. Será que é você? Participou? Que número de valores. Participou? Atenção porque agora é o teu nome, hein? Silvia Costa Guimarães Prado, da Vila Piloto 1. Parabéns! Parabéns, já está com um pezinho lá, ó. Sexta-feira a gente ajunta aí toda a participação da galera, de toda a programação. Quem sabe você não leva aí R$ 500 para casa. Alô, Vila Piloto 1. Alô, Silvia. Um beijo para você. Obrigado por acreditar nas nossas promoções. É o Pix Verde Amarelo. São R$ 500 para você que compra nas empresas parceiras. R$ 500 para você que participa, que manda seu zap. A senha, minha querida Mari. RKM Máquinas. Não mandou, dá tempo ainda. Dá tempo. Passa a mão no celular, manda a mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 992344539. Que maravilha, que maravilha. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai abraçar os nossos queridos ouvintes, nossos queridos espectadores que estão mandando aí para o nosso WhatsApp, a sua foto, a sua selfie. E aí, quando você manda a selfie, você já recebe o link para participar da promoção. Então... Rabém.